Salve, salve pessoal, está entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na sua TV, pelo sinal digital da TVE, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br, na aba TV ao vivo. E no programa de hoje você confere uma entrevista sobre o projeto Clique da Kombi. Você ainda fica por dentro das novidades da música e do entretenimento no tradicional quadro antenado. Tem também uma matéria sobre o Clube do Blues e quem faz o som do Radar nesta sexta-feira são os pelotenses da banda Marinas Found. Vamos de som? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 itinerante. Bacana. E o que que tá programado pro evento de sábado? É, pro evento de sábado tá programado um show musical com amigos maravilhosos, né? Bebeto Alves, o JH, nosso amigo aqui presente, o Zeller, Diego Silva, do Incruzlé do Samba, Lu Barros, Fabiano Pereira, Alessandra Amaral, que é a primeira mestre bateria e Luz em Blues, né? Então, são sete grandes artistas que apoiaram essa causa, o Gabriel do gravador pub cedeu o espaço, a bilheteria vai ser o apoio pra concluir a reforma do motor, né? O motor estourou, então esse valor, nós vamos colocar o motor segunda-feira, que já sai da retífica, a Kombi vai ser toda grafitada, vai rodar não só aqui no sul, mas também nas principais capitais brasileiras, né? Bacana. E já está com o casamento marcado. Aí já tem um casamento marcado com o FUCA, um FUCA azul, um FUCA azul, da Magra do Bonfa, da Magra do Bonfa, né? E eles estão em... Estão ainda namorando, né? Estão namorando, né? Estão namorando, né? E o Morba... Tem algumas imagens ali do projeto, bem interessantes pro pessoal de casa ver, né? Como é que funciona. Explica um pouco pra nós como é que funciona a foto da lata, o pinhole, pros nossos espectadores. É, o pinhole, como eu trabalho muito com o pessoal, os CAPs ADs ou instituições que as pessoas estão envolvidas ou saindo da drogadição, é uma lata, que ela é toda forrada de preto, ela tem um buraquinho, esse buraquinho vai um alumínio com um furinho de uma agulha, dentro vai um papel fotográfico analógico ou um filme de raio-x, né? Numa luz vermelha, carrega a máquina, a câmera, né? Ou a latinha, eles saem pra captar a imagem, tem um tempo pra abrir o buraquinho da agulha, que é a janelinha, contou até 10, fechou, vai pro laboratório, revela. E tem que ter uma imagem. Claro. E esse material, sempre que possível, ele é digitalizado, é feito postais, a verba é revertida pro grupo, né? Bacana. E o buraquinho da agulha segue o seu caminho, né? Que bacana. Pro pessoal de casa, tem alguma outra forma de ajudar, além de participar do evento? Tem como encontrar vocês nas redes sociais, pra, enfim, saber mais sobre o projeto? Tem, tem, tem sim. Até eu vou usar o amigo, o JH, pode procurar aí na rede social dele, na Isabel Meirelles, que é a nossa... Bom, o projeto tem até uma produtora executiva, né? Olha só. Isabel Meirelles, e o meu nome, Jorge Aguiar, né? É fácil de localizar. Tem Facebook, Instagram, WhatsApp. 51-996-68-7192. Muito bom. Então, pra gente encerrar, querem fazer o convite pro evento de amanhã? Então, vocês acabaram de ver algumas imagens do clipe, do clique da Kombi, que nós tivemos o prazer de gravar em parceria com a Camila Luz, né? No estúdio, o Freud Explica, que é o que eu represento. E foi um trabalho muito, muito interessante, muito bonito, que todos terão uma oportunidade interessante de ver. E a gente vai fazer uma palhinha já agradecendo, principalmente, as pessoas que se envolveram e estão envolvidas com esse projeto, da maior importância pelo ponto de vista do resgate, da autoestima, do ensino da preocupação não institucional, e sim a iniciativa de um fotógrafo conceituado, dando o seu trabalho, graciosamente, para que as pessoas tenham acesso a algum tipo de informação que, quem sabe, amanhã, possa até ajudar na sua própria subsistência. E por isso a gente entrou nessa proposta, nesse clique da Kombi de cabeça, e faz questão de convidar as pessoas que estão em casa, que participem, que ajudem, porque isso é muito além de apenas um show coletivo, num lugar maravilhoso, que é o gravador pub, né? Então, os Jorges aqui, eu e o Jorge Aguiar, agradecemos o espaço aqui do Radar, a tua presença, na tua presença, e que o pessoal de Pelotas que está aí, mandando ver um rock'n'roll, ainda bem que o rock'n'roll está vivo, cada vez mais, né? E é isso, pessoal, participem, não só dessa, do clique da Kombi, mas das iniciativas que houverem. A nossa cultura está precisando muito que a gente se mexa, porque se não fosse uma mexida, da qual eu tive o prazer de participar também, nós não estaremos podendo nem ter o Radar aqui hoje. Não dá pra esquecer. Tá? Então, salve, vida longa ao Radar, vida longa ao espaço da TVE, e que a cultura, né, que se faça através dos amigos tantos que eu conheço aqui, atrás das câmeras também, com todo o meu carinho e meu respeito, Freud explica, JH, suas ordens. JH, o comendador. Vamos botar uma musiquinha? Vamos botar uma musiquinha. Vamos, sim, devagar. Essa música é o que dá, digamos assim, o nome à Magra do Bonfa, ou musical, que é um trabalho ligado ao Bonfim e à identidade urbana do gaúcho, a partir do bairro Bonfim. Magra do Bonfa, de saia indiana, com boca de silo, sandália ralada. Magra do Bonfa, magra do Bonfa, flores no cabelo, batalha no rango, em toda a quebrada. Magra do Bonfa, de saia indiana, com boca de silo, sandália ralada. Magra do Bonfa, de saia indiana, com boca de silo, sandália ralada. Ou será resultado de um crime pensado no individualismo Quando as pânices de pelotas queimarem Os ricos não vão poder clamar por suas margens Não vão, não vão! Quando as pânices de pelotas queimarem Quando as pânices de pelotas queimarem Supriremos todas as nossas necessidades Mas os nobres surgem com lacos trançados nas beiras dos rios Zonas pobres surgem com esgotos destapados em zonas de risco Pelo menos é como eles chamam As zonas que devem ser desabitadas Eu tenho nojo da especulação imobiliária Quando as pânices de pelotas queimarem Quando as pânices de pelotas queimarem Os ricos não vão poder clamar por suas margens Não vão, não vão! Quando as pânices de pelotas queimarem Quando as pânices de pelotas queimarem Supriremos todas as nossas necessidades A minha cidade não é para todos Provavelmente a sua também não Bairros bonitos e altidors não são inovação A minha cidade não é para todos Provavelmente a sua também não Medidas manias de matão Fazem transformação Tá aí Marinas Fonda abrindo o segundo bloco do Radar Antes da gente falar com essa galera A gente vai ver uma matéria sobre o Clube do Blues em Porto Alegre Um projeto criado há três anos pelo músico Luciano Leães Para reinserir a capital gaúcha na rota da música do mundo Ontem rolou o primeiro show internacional com o americano Tom Worrell Confere aí então na reportagem da Pathy Salvador New Orleans, Lusiana, Estados Unidos Cidade que associa culturas africanas, caribenhas e francesas É um dos berços do Jazz do Blues É de lá que o pianista Tom Worrell Vem mostrar sua música junto a Luciano Leães aqui pelo estado Eu fui fazer a primeira turnê lá em New Orleans E eu fui... Eu queria conhecer a casa onde o Professor Longhair Que é um dos grandes mestres do piano lá de New Orleans E da música americana, do Ritual and Blues Onde ele morava Eu cheguei lá e conheci a filha dele Que me convidou para entrar na casa Para contar um pouco da história E ela me convidou para voltar outro dia para um almoço Que ia ter amigos dela com músicos Eu acabei conhecendo músicos que tocavam com o pai dela O Professor Longhair E lá estava o Tom Worrell também E desde então surgiu uma amizade muito legal A gente se entendeu muito bem musicalmente Uma coisa que é bem interessante Dois músicos que tocam o mesmo instrumento Se identificarem, tocarem com facilidade E a partir daí começamos a fazer vários shows juntos Tom diz que lá a variedade é muito grande de ritmos existentes E ele continua sendo influenciado A grande questão que acontece em New Orleans É que todos estão sempre abertos para essas influências E é uma música que está sempre se renovando O músico James Booker, por exemplo Que misturou música clássica com blues, jazz e rhythm and blues Ou o Professor Longhair Que associou o rumba à blues O que acabou gerando o ritmo blues funk Ele conta que recentemente esteve em Camarões, na África E para ele foi muito interessante ver a reação das pessoas Quando ele tocava Que foi imediata As pessoas podiam sentir a música Dançando e respirando na mesma batida O mais legal do show do Tom Que eu acho que tem uma característica muito interessante Da música de New Orleans É que por mais que a gente combine várias coisas Tem muito espaço para o improviso E para a criação durante o show Eu acho que é um show bem aberto O antivalor do improviso e o inusitado Várias coisas podem acontecer O ensaio ontem mostrou isso A gente tinha um set list combinado Algumas ideias Mas várias músicas aconteceram De uma forma completamente diferente que a gente esperava Pela expressão e pelo improviso Sobre as apresentações aqui Ele diz que eles têm um set list Mas ele também gosta de prestar atenção No que está ocorrendo no ambiente A reação do público às vezes influencia E eles vão poder escolher o que vão tocar na hora Porque tudo depende de como o público está respondendo E o show pode ir mudando Porque se você ir direto pelo escritório Todo o tempo Do blues eu posso dizer que surgiu quase por acidente Na real eu sou um músico Aquele velho sonho do músico De ver só de música E eu comecei a fazer turnês pelo Brasil Com os americanos quando eles iam para o Brasil Então principalmente o produtor O músico e produtor Igor Prado Lá de São Paulo Ele organizava essas turnês com os americanos E eu acabava fazendo as turnês Só que os músicos não vinham para o Sul E o Sul é um grande berço do blues No Brasil O Grande do Sul E eu achava que tinha que fazer alguma coisa Para trazer esses artistas tão incríveis Aqui para o Grande do Sul E daí surgiu a ideia do Clube do Blues Que nada mais é a minha vontade De fazer os shows pelo Brasil Mas também trazer esses músicos aqui para o Sul Para o público de blues gaúcho Ter acesso a esse tipo de evento Que é tão especial Agora sim vamos bater um papo aqui Com a galera da Marinas Found Sejam bem-vindos ao Radar Obrigado Muito bom o espaço aí do Radar Está abrindo para nós Valeu Pedro, para a gente começar Apresenta a banda para nós Claro Então eu sou o Pedro Soler Vocalista e guitarrista Meu lado Eduardo Valerco Guitarrista e vocalista também Pietro Strickler, baixista E o Arthur Feltraco na bateria Bacana Vocês acabaram de lançar um disco novo Como é que foi a produção desse trabalho? Cara, foi bem legal Foi o primeiro disco que a gente conseguiu Pensar ele desde o início Fazer uma pré-produção Pensar junto com o produtor O Augusto Santos Que nos ajudou muito Lá de Pelotas Que também já era de banda Então ele já tinha uma visão bem do nosso estilo Então foi muito diferente para nós Foi ótimo A gente está muito feliz com o resultado E estamos querendo divulgar ele o máximo possível Bacana Vocês estão com uma agenda bem cheia para isso, né? O que você tem de show aí marcado? Então a gente tem agora Domingo a gente vai tocar na Redenção No Garajão Underground Junto com a Reativos A THC A visão remota Motriz Acho que são essas Desculpa se eu não lembrei alguma Queria agradecer o Rodrigo da Reativos Que nos emprestou a bateria Para a gente tocar aí hoje E da Inimigo Eu também Estúdio Outcore Obrigadão Depois nós temos O show no cassino No dia 8 de 6 Depois dia 12 No dia dos namorados A gente tem em Pelotas A Day Uf Que é uma banda da Grécia Que vai lá Que bacana Depois nós temos o Hell in Pel No final do mês em Pelotas E tem o Go Fast Que o Darlene está organizando Aqui em Porto Alegre também Vamos estar de volta No final do mês que vem Bacana então Para a gente encerrar O pessoal encontra o disco de vocês Nos serviços de streaming Tem disco físico Vocês estão nas redes sociais Como é que faz? A gente está nas principais aí Estamos no Instagram Barra Marinas Found Facebook Barra Marinas Found Youtube Barra Marinas Found também A gente já botou Nas plataformas de streaming O nosso disco Por enquanto Ele está só disponível Na internet A gente está fazendo agora Começando o processo De fazer o físico Em breve vamos estar com ele Estamos com uma pré-venda dele E uma pré-venda De uma camiseta nova Quem se interessar Pode dar uma olhada Na nossa página E nós temos também O nosso disco antigo Também Quem quiser conferir Tudo nas nossas plataformas Nas nossas páginas aí Muito bacana Em seguida já vai sair também No Youtube A gente está preparando O Lyric Video Está preparando Bastante conteúdo Para a gente seguir lançando Seguir movimentando A página E o Youtube E tudo mais Para ter a interação Com o pessoal Que curte a banda E quem quiser nos conhecer mais Ver a nossa latinha Bacana então Muito obrigada pela presença O Radar já se despede por aqui A gente volta na segunda-feira Às 6 horas da tarde Tem reprise hoje Às 11h30 da noite Não percam E a gente ouve mais uma Da Marinas Found Valeu galera Obrigado Valeu Tchau 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 Mas qual o caminho então Será que me tornei o que eu não queria Quando foi que perdi o meu chão Eu sei que estamos Tão longe demais Eu sei que estamos tão perto Como jamais Tchau 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 Tchau